Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É IPR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Peço atenção dos clientes da Marcial Tapes, aqui da lancheria, pra um fake que foi criado no nome de Eliana Agostini, que tá nos caluniando e nos difamando, dizendo que a gente é o administrador do grupo Reclame Aqui e do Face Urgente de Tapes. As providências vão ser tomadas, vamos entrar no Ministério Público, vamos investigar, vamos conseguir IP de onde foi feito esse fake e a pessoa responsável por esse fake será processada. E a gente vai, eu só peço que não acreditem nisso, porque não é a gente. E peço que vocês bloqueiem, que vocês denunciem esse perfil, que vocês tentem bloquear, que vocês ajudem a gente a compartilhar o que a gente postou no Face. E aí E aí E aí E aí E aí E aí